Chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos que estarão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta terça-feira, lembrando você que os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. Aqui citamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela tarde, pela manhã não teve agenda, pela tarde, às 14h, realizará visitas no bairro Novo Horizonte Industrial, das 16h às 17h, realizará visitas no bairro Mangueira. Já à noite, das 18h às 19h, estará realizando visitas no bairro Novo Horizonte, às 19h30, visitas no bairro Boa Esperança, às 20h, visitas no bairro Padre Cícero e às 20h30, visitas no centro aqui do nosso município. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, pela manhã, realizou gravações e visitas. À tarde, realizará visitas, reunião com os vereadores e visitas pontuais com os vereadores e coordenadores. Aí está para você, então, as agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças, esse ano de 2024.